Música Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Vinícius de Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro, em outubro de 1913 e faleceu em julho de 1980. Fica aí então a nossa reflexão para hoje, do nosso poetinha querido Vinícius de Moraes. Música E por falar em amizade, hoje nós vamos comentar sobre o companheirismo, solidariedade e amor entre duas irmãs. E quando essas irmãs têm 90 anos de idade, são escritoras, adoram a companhia uma da outra e ainda por cima são em dose dupla. Estamos falando das irmãs gêmeas, Ana e Maria Paulino Galvão. Elas têm muito em comum, além da semelhança física e de gostarem de se vestir da mesma forma. No ano passado, aos 89 anos, elas escreveram o livro Passagem pelo Centro Integrado de Reabilitação de Teresina, para homenagear o CI, Centro Integrado de Reabilitação. Música O repórter da TV Assembleia, Gerson Rezende, esteve na casa das irmãs e conversou um pouco com as gêmeas sobre a vida de cada uma delas. Vamos ver a reportagem? Ana e Maria, 90 anos de idade, muitas histórias de vida, são as irmãs Galvão. Apaixonadas por literatura, as irmãs gêmeas já lançaram cinco livros. Entre eles, o que relata a passagem delas pelo Centro Integrado de Reabilitação, o CI. Essa neném aqui, ela teve que passar um período de tratamento na CI, devido ao estado dela, viu? Aí, eu como era irmã, eu dava ajuda, mas ela ficou lá, fez um tratamento, foi muito bom. A CI aceitou ela. Eu ia, mas ficava lá na cadeira, esperando que ela fizesse as terapias dela. Mas melhorou, 100%. Maria Galvão foi funcionária da Assembleia Legislativa Piauiense. Ela também é apaixonada pelas letras. Trabalhei na Assembleia. E o menino fundou o colégio e me chamou. E eu fiz um trabalho muito bom. Eu dei aula para os meninos aqui no Grupo Matias Olímpio. E eles escreveram no jornal. Ganharam e ganhei presente também. Lucidez, experiência de vida, amor pela família, cumplicidade entre irmãs extremamente religiosas, as irmãs Galvão têm dificuldade de deslocamento para a igreja, por causa da idade. Mas recebem integrantes da paróquia de Nossa Senhora do Carmo para novenas e a Eucaristia. Nós fazemos aquela visita frequente, semanalmente, às vezes, quando dá, que isso não dá, de 15 em 15 dias, para trazer na Eucaristia, uma vez que elas não têm como se deslocar até a igreja. Como elas não podem ir à igreja, a igreja vem a elas. Muito lúcia, escritora, tudo normal. Graças a Deus elas têm uma vida bem saudável. É uma bênção, porque, como o Lineu falou, elas não saem de casa. Então a gente vem trazer Jesus até elas. Essa presença visível de Jesus, a gente traz para elas nessa Eucaristia. De 15 em 15 dias, sempre que a gente pode, a gente vem. Religiosas, escreveram o livro ali que fala de tudo, dos cânticos que elas gostam, da igreja, toda coisa. É muito importante essa visita que a gente faz a elas, porque elas ficam muito felizes, muito agradecidas. Ana Paulino Galvão e Maria Paulino Galvão. Duas piauienses, duas histórias que comprovam que o bem-estar e a felicidade independem de idade. Muito lindo, vocês viram aí? Achei muito bonito quando a Ana chamou a Maria de neném. Quer dizer, um tratamento super carinhoso de uma irmã para com a outra. E depois dessa entrevista, as irmãs Ana e Maria Paulino foram homenageadas pelo CI durante o evento de comemoração ao atendimento de um milhão de pessoas naquela instituição. Vamos ver aí a foto das duas gêmeas, das irmãs, recebendo a homenagem do CI. Uma história bonita de vida longa e de sucesso. Aos 89 anos, escreveram o livro e agora, com 90 anos de idade, continuam com boa memória e contando suas histórias de vida. E vamos mais uma vez ler e refletir sobre a amizade, com o pensamento de Vinícius de Moraes. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Fica aí a dica para o dia de hoje. Até o próximo Quarta Juventude. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Moraes